A Polícia Civil realizou nesta manhã a operação criptofalsa que buscou desarticular um grupo criminoso que aplicava golpes de falso investimento com criptomoedas. São os vagabundos que ficam plugados na internet, lesando as pessoas, né? A investigação começou depois que uma idosa, aqui de Lages, tá? Da Serra Catarinense, investiu e caiu nessa armadilha R$ 90 mil na compra de bitcoins e não recebeu um único centavo de volta do lucro prometido. A senhora ainda perdeu, né? O valor investido inicialmente, ou seja, um rombo de R$ 90 mil. R$ 90 mil ela perdeu. Em três anos, o grupo movimentou mais de R$ 900 milhões de forma fraudulenta, segundo a polícia. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos estados aqui de Santa Catarina, no Paranavizinho, São Paulo, lá no Mato Grosso do Sul. E é possível que haja ramificações em outros lugares. Só a investigação vai ser capaz de provar, mas há ainda muitas suspeitas, né? De que realmente outras vítimas em Santa Catarina também tenham sido lesadas. Estamos falando de quase um bilhão de reais que foram tirados das pessoas de forma completamente criminosa.